oi oi gente hello então hoje eu vou mostrar pra vocês os shopkins que eu tenho tipo de uma cor e de outra então então eu vou começar por ele é muito fofo eu adoro ele que é a panelita tem azul e tem a prata desculpa por esses barulhos tá meu deus gente eu também tenho a lixeirita porque sabe eu compro muito shopping eu tenho 187 se eu não me engano tem a lixeirita gente tá um pouco escuro e a lixeirita de outra cor a cafeteria azul que eu não entendi um café uma café um café um troço de fazer café azul não gosto mas a outra em compensação ela é muito linda que é a branca gente eu acendi a luz aí ficou mais claro a cafeteria de outra cor eu acho ela muito fofa gente eu tenho um que eu gosto muito que é a passabela eu tenho essa daqui deixa eu te passar e eu tenho a passabela de outra cor que é o essencial do vídeo ela é a verdinha e o liquid frida eu tô fazendo de eletrodoméstico essas coisas liquid frida rosa azul e o azul quem não sabe o que é blue pesquisa porque não vou falar podeassociar que é muito fácil A sabonetinha azul. E, gente, eu perdi a outra cor. E a sabonetina. Assim, dessa cor roxa. De limpeza, eu acho. Lavanderia tem a bombom aí. Ai, caiu. E a outra bombom aí. Fofuxa. E tem a folhita, que é um papel higiênico. Ela é muito fofa, gente. E a folhita é um papel higiênico. De outra cor. Gente, eu vou fazer o vídeo mesmo sem alcançar 10 likes. Porque eu tô muito ansiosa. Lá do vídeo passado que eu falei que eu vou fazer um e do Shopkins. A minha já saiu toda. Olha, ela ficou feia. Ai, gente. Dos refrigerados, eu tenho esse chantilly roxo. E o azul. E o azul. Eu tive primeiro o azul, aí depois eu consegui o roxo. Só que aí eu troquei e eu troquei de novo. De sapatos, eu tenho a semissalto. E a semissalto. A pampantufa. E a pampantufa. Quando eu consegui essa pampantufa aqui, essa, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz que você não imagina. Não imagina. Você tem coragem de não imaginar? Tenho a pati-plata-forma ou passarela. Eu falo pati-passarela, mas deve ser pati-plata-forma. Verde. E a vermelha. Laranja. Tenho a bia-botina. Eu acho essa muito mais fofa que a azul. E a bia-botina azul. Gente, desculpa. Eu dei pausa no vídeo. Só que aí o troço tava filmando. Tenho essa... Glá. E amor. E a Mara. E a Sara. Eu não sei se tá invertido ou não, mas... Gente, eu tenho bastante Shopkin, mas... 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 Esqueci o que eu ia falar, eu sou louca. Tenho... Essa... Chicoletinha. E essa... Chicoletinha. Tenho a torcidinha. Eu consegui a geladeira, aquela... Brilhante, mas... Eu troquei, eu fui muito burra. Burra mesmo. E a torcidinha verde. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Ei! Tenho o licoradinho. O licoradinho. A Mari Waffle, gente, ela é um dos meus Shopkins preferidos. Só que não é essa. É... Essa... A Mari Waffle mais perfeita que você imaginou no mundo. O churrito. E o churrito. Ai, ai, lindo, maravilhoso. Esse mundo bonito. Na dispensa, eu tenho a azeitinha. E a azeitinha. O olho dela tá meio caidinho. Mas isso não importa na vida. Tenho a Fafarinha. And Fafarinha. A Cafezita. E a Cafezita. E a Cafezita. O Coronel Mostarda. E o Coronel Mostarda. Na dispensa... Gente, na dispensa da Série 1, eu tenho o Cereal Legal. Ele é caretinho. E o Cereal Legal, que também é caretinho. Né, gente? Não vai falar que o Cereal Legal é bonitinho. Tenho a Vovó Geleia. E a Vovó Geleia. Essa é a que veio na geladeira. Foi a única que eu não troquei que veio na geladeira. Tem o... Ai, caiu lá de longe. O Solzinho Agito. E o Solzinho Agito. Gente, se você tiver a Pepe Pimenta, troca comigo, porque ela é meu shopping preferido. Eu amo ela de paixão no coração. Mas ninguém tem pra trocar, gente. Vocês imaginam que dor... Que dor... Eu não aguento falar essa palavra, porque eu vomito. Que é aquela coisa que você já sabe o que é no coração. Pra não ter a Pepe Pimenta. Agora vamos pra padoca. Cupcake chic. And cupcake chic. Cupcake chic. And cupcake chic. Tá de tortita. E tá de tortita. Meu Deus. Gente... Sônia, sonho. O bolinho dela tá feio. E... Ai, caiu. Não, 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 não. Não, não. E a Sônia, sonho. Cupcake chic. Ai, cupcake chic. Só que não. Cupcakezinho. E... Cupcakezinho. Tem o... Tem o... Esqueci o nome dela, gente. Ai, cara. Tava na minha cabeça. Ardidita. Lembrei. Ardidita. Ardidita. Ai, ardidita. Tá. Tem a cogumelita Ela parece que tem um cocô aqui E a outra cogumelita Que eu transformei ela em ultra rara Eu pus brilho nela O rosário A minha mãe chama a rosária, gente E tem o rosário Então foi E esse é o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se inscrevam no canal E tenham um ótimo dia Tchau, tchau